Aqui porque é dia do animal, hoje eu saí de uma Patrícia pra outra Patrícia. Isso, como que está? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Não vai morrer, não? Não vai. Ih, já começou. Hoje tá aqui essa Patrícia Maioca, do Iperzu, e a Maria Angélica, é isso? Maria Angélica é bióloga. Isso, isso. Dia do animal, trouxemos pessoas que gostam do animal. Patrícia, quem está aqui comigo? Essa é a Chloe. A Chloe? A Chloe o que que é, pessoal? Eu sou meio ignorante com pássaro, o que que é? Ela é uma cacatua sulfúria. Sulfúria, é diferente? Isso. Por que que ela é sulfúria? Porque ela tem esse topete amarelo. Ah, o topete é só dessa raça. Isso. Vale frisar, principalmente a gente falando em aves, Patrícia, esse é um problema que a gente tem muito grande no Brasil, a questão do tráfico de aves, dessa questão de pássaros clandestinos, essa falta de cuidado, às vezes transporte a gente acompanha em SEDEX. Até vou pedir para a produção, a gente tem bastante imagem disso. Isso, na verdade, é um grande prejuízo para todos, né? Até porque, qual que é o cuidado que tem que ter com uma ave dessa? Uma ave que vocês tenham esse cuidado, uma ave que precisa ser transportada de uma forma correta? Tem essa argolinha aqui que a gente sabe? É, no caso da Chloe, ela é uma cacatua sulfúria e ela é um pássaro exótico, né? Um pássaro exótico quer dizer que ela não pertence à nossa fauna brasileira. É, é um pássaro australiano, né? E, então, ela tem que ser primeiro importada, para depois ser criada por criadores autorizados. Isso é importante. E, daí, depois ela tem que ser comercializada também por lojas que têm essa autorização. No caso da Hiperzoo, é uma dessas lojas que têm essa autorização para pássaros exóticos e silvestres, né? É importante a gente falar isso, pessoal, porque tratando-se de animais, olha o que fazem com os animais. Você que compra um animal clandestino, quem quer ter um animal, supõe que gosta do animal. Então, jamais você pode procurar um animal clandestino, porque é isso que acontece. Eles são transportados dessa maneira, muitas vezes por sedex, muitas vezes por jeito que Deus duvida até, e eles transportam. Eu estou aqui com a Chloe, ela está bem feliz do meu lado. Muita calma, Chloe. Muita calma nessa hora. E aqui é diferente. Aqui é diferente. Qual que é o tratamento? Essa argola serve para quê, Patrícia, que a gente está falando? Na verdade, essa argola é que identifica, né? É o que diferencia um pássaro legal de uma ave ilegal. Então, você nunca vai poder comprar uma argola. Ou ele nasce um pássaro, uma ave legalizada, né? Ou ele, para sempre, ele vai ser uma ave ilegal. Então, essa argola, ela só pode... É o microfone, então você vai falar e vai dar ruim. Calma, Chloe. Calma, Chloe. Vamos tirar ela daqui antes, né? Vai, cara. Ela já ficou íntima aqui no maçadão, já vem falar. Olha só, vem cá. Daqui a pouco você está apresentando o meu lugar, viu? Então, essa argola é um dos sinais que... Isso. O animal é legalizado. É um sinal de identificação dela. Aqui está todo o histórico, assim. O criador, né? A autorização do criador, a data de nascimento, o ano de nascimento dela. Então, é onde você vai ter toda a parte de legalização da ave. Muito bem. E Maria Angélica trouxe chaveirinhos, é isso, Maria Angélica? Mais ou menos. É de verdade isso, pessoal. É de verdade. Você que está assistindo, parece de brinquedo. Isso aqui eu estou com medo de pegar, até porque, meu Deus do céu. Eu estou com medo, eu estou com medo. Eu vou segurar para não... Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é um filhotíssimo? Sim. Ele tem dois meses. É uma tartaruga tigre d'água. Tartaruga tigre d'água é o nome. Tartaruga tem bastante também da questão do tráfico, né? Sim. Da ilegalidade. Como que se identifica uma tartaruga? Ela é microchipada. O microchip vai através do casco dela, na parte de baixo. E esse microchip, ele dura até ela falecer. Quando ela falecer, o microchip, ele simplesmente perde o DNA do animal. Ele perdendo o DNA do animal, não tem como passar para outro, fazer transferência para outro animal. Então quer dizer que apaga mesmo o microchip. Sim. Ela já está microchipada? Já está microchipada. Desse tamanico aqui? Desse tamanico. Qual que é o valor de um animal desse? A partir de R$ 275,00. R$ 275,00. Não é um animal muito caro. E como que tem que administrar uma tartaruga dessa? Olha, ela precisa de alimentação duas vezes ao dia, uma na parte da manhã e depois no final da tarde. A água dela tem que ser aquecida até 26 graus todos os dias. Não importa se está muito quente lá fora ou se está muito frio lá fora. A água dela tem que ser mantida a 26 graus. Dá a raçãozinha, mantém o aquário sempre limpo. Tem que ter um terráriozinho para ela subir e quando ela quiser sair da água, é tudo certinho. É fácil? Fácil. A administração é fácil. E da cacatua, Patrícia? Aí já é outro setor. Quanto que custa uma cacatua? Já é um animal mais caro. Isso. A cacatua, ela varia entre R$ 20.000 e R$ 30.000. Esse animal varia entre R$ 20.000 e R$ 30.000. Isso. E para cuidar, são cuidados de uma ave normal, fruta, o que ela come? Ela come sementes, o alimento estrusado e frutas. Ela está se divertindo, que é bom. E água à vontade. Água à vontade. Isso. E pode ficar solto o animal desse? Pode ficar solto. Para a segurança dela, quando você não está próximo, o bom é que ela fique num viveiro adequado para ela. O viveiro adequado para ela é sempre aquele que... O mínimo é que ela consiga abrir as asas e se sentir confortável. Então, é um... Tem que ter um viveiro que já tem que ter um espaço. É importante essa questão também para os cuidados. Vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, porque sim, elas trouxeram uma... Quem vai manusear a cobra? Isso que eu quero saber. Eu pego. Você tem a banha? Eu tenho medo. Não faz nada. Não faz nada. Não faz um beijinho. De boa é uma regressa. Que abraça um boi? Isso. Vocês estão de brincadeira comigo. Daqui a pouco teremos que voltar lá. Ela está ali, no cantinho. Daqui a pouco estará aqui com o Macedão e companhia. Olha aí, meu chapéu. Eu só de ver tenho medo. Você vai... Tem um trabalho difícil, Maria Angélica. Vai ter que ser uma anja mesmo para me fazer... Eu tenho medo, viu? A turma está só observando. Então, está aqui essa pequena tartaroquinha. Guardem esses animais que daqui a pouco chegou a hora. Manoela e Clevix, quero ver se descer aqui. Dizem que tem um medo danado. Deus do céu. Eu vou ficar mais do lado da área, eu estou achando, viu? Rapaz, o tamanho dessa arara. Eu nunca cheguei perto tanto de uma arara, Patrícia, na minha vida. Quantos anos? É uma arara adulta já ou não? Não. Não? Ele tem cinco meses. Olha que lindo, pessoal. Fecha nessa arara. Meu Deus do céu. Olha isso. Sensacional. No dia do animal, quem está ganhando presente somos nós, na verdade, aqui. Essa arara. A arara é um animal... Silveira. Pelo amor de Deus, que susto dessa cobra, Pai Quásix. É um animal silvestre. Ele é raro, a arara. Ele está em extinção ainda ou não? Não. A ararinha azul estava. Ela saiu da listra de animais de extinção esse ano. A arara canindé, que é a espécie do blue? Não. Nós temos bastante aqui na... Como ela é linda, né? O tamanho dela, eu confesso que eu não achava que era desse tamanho, a ararona. Hein? Olha que linda. Olha só, pessoal. Isso quer dizer alguma coisa, Maria Jéia, que ela está fazendo o sinal? Ah, está feliz. Está feliz. Então está ótimo. Está aqui com o Macedão, está feliz. A gente está feliz também. E os cuidados da arara? Ela já é um animal maior, né? Tem que manter um espaço maior. Um espaço maior, né? Da mesma forma, é um viveiro com que ela possa abrir as asas, se sentir confortável. O blue, ele está com cinco meses agora, está aprendendo a voar agora. Então ele ainda é meio desengonçado, assim. Eles alçam voos longos, assim? Como é que faz para ter em cativeiro? Tem que cortar a asa ou não? Nós não cortamos a asa deles. Vocês vendem? Isso. Vai muito a critério do dono, assim. Nós recomendamos não. Porque isso vai ajudar bastante no equilíbrio dele, tudo. Mas para quem cria em ambientes abertos, né? Então a gente pode até fazer esse serviço na loja, assim. Mas se você tem a oportunidade de não, de adestrá-lo, né? De ter essa paciência e adestrá-lo para que ele voe e volte, assim, com mais paciência. Ao invés de cortar a asa, nós recomendamos que o faça, né? Perfeito. Porque é da natureza dele. É mais fácil, né? Isso. E menos doloroso para o animal. Qual o valor dessa asa? Doloroso não é. Não é? Porque, assim, não. O corte da asa é como o nosso corte da unha. Entendi. Né? Então não vai causar nem... É mais para deixar ele do jeito que é, a questão de equilíbrio, essas pessoas. Isso. Qual o valor de uma asa dessas? Hoje ela custa 7 mil reais. Ah, bem mais barato que a cacatu. Isso. É por isso. E linda, hein? Muito bonita. Olha. É um animal que... É da nossa fauna, né? Não é um animal exótico como a cacatu. Ele é um animal sil... Ele entra na categoria de silvestres. Né? E esse animalzinho aqui é silvestre também? Também. Meu Deus do céu. Vocês não sabem o medo que eu tenho de cobra, pessoal. Essa é uma jiboia. Essa é uma jiboia. Filhote. Filhote. Quanto tempo tem essa jiboia? Ah, tem nove meses. Nove meses. Que tamanho que pode chegar essa jiboia? Os machos podem chegar até 2 metros e meio. Mas a gente tem histórias e casos de machos com 3 metros, 3 metros e 20. E a fêmea até 3 metros e meio. Dá pra saber se é macho ou fêmea? Esse já? Esse aqui é um macho. Então 1 metro e meio é isso? 3 metros? No máximo até 3 metros e meio. Depende da criação. Meu chapéu. Vai muito dos pais, a matriz é grande. Do metabolismo de cada uma delas, né? Agora, como é ter uma... Ela é meio gelada, pessoal. Eu tô me borrando de medo, mas eu tô... Como é ter uma... Essa cobra, na natureza, come boi. Não necessariamente boi, né? Ela mata os animais grandes. Mata. Ela não tem veneno. Não tem veneno. Como que ela mata? Por enforcação. Ela mata por superamento. E se ela enrolar no teu braço agora e apertar tudo, Marinha Jair? Ela não vai me matar porque eu não tenho cheiro do alimento que ela necessita. Ah, entendi. Ela vai só no alimento que ela necessita? Sim. E o que ela necessita? Então, aqui, quando elas são criadas em cativeiro, elas comem pequenos mamíferos, como camundongos, criados em laboratório, até mesmo pintinhos. Depois que elas estão num certo tamanho, elas começam a comer lebres. Lebre? Tipo um coelho mesmo. Sim. Você solta e ela mata. Como é que é? Você dá congelado? Como é que é? Não, a gente dá vivo, né? Pra ele manter... Meu chapéu, mas daí já me dá dó do outro bicho. É, mas daí não pode ter dó, porque é o instinto deles, né? Eles precisam disso. Eles têm que manter o instinto. E é uma lebre mesmo. Como é que é? Mas daí não é desse tamanho. Não, não. Eles são animais adultos. Animais de dois metros, a partir de dois metros e meio. Isso ela tá comendo um rato, por enquanto. Ela tá comendo um camundongo. Tudo bem, querida. Pode ficar no teu lado aí, né? Rapaz, ela tem... Cobra tem um olhar diferente, né? Ah, Manoela, segura você. Vem aqui e segura ela. Manoela tem mais medo que eu, acho, de cobra. Vem aqui, Manoela. Vamos mostrar que não é tão difícil assim. Meu Deus do céu. É bem tranquilo. É, né? Quer pegar? Ela não vai me morder, talvez? Não. Se morder também não me mata, acho. Não. Mas dói? Não, é como colocar brinco. Meu chapéu. Jesusinho. Como é que eu seguro o resto dela? Ela vai se virar sozinha. Calma, não se assusta com a arara, pelo amor de Deus. Pode ficar tranquilo que ela vai reconhecer seu cheiro. Ela tá me apertando um pouquinho. Normal. E se ela quiser apertar tudo, minha mãe me matar agora? Não vai. Ela vai se enrolar. Ai, ai. É, você é um touro, Amarildo. Falou que eu sou um boi, rapaz. Tá louco? Ela tá alimentada. Meu Deus do céu. E elas mudam o humor? Como é que funciona pra você ter uma cobra calma em casa? Por exemplo, essa aqui, aparentemente, ela tá bem calma. É, ela é criada desde filhotinho, né? Tem que pegar sempre? Sempre. Quanto mais contato o tutor tiver com o animal, melhor é. Quantas vezes tem que pegar? O máximo que você puder no dia. O máximo que eu pegar no dia. Eu puder pegar no dia. E a alimentação é um ratinho por quanto tempo? A cada 15 dias. Ah, é tranquilo, então? Sim. E ela dá o bote no ratinho, meu? Dá. Eu não sou um ratinho. Rapaz. Ela tá sentindo seu cheiro. Que loucura. Isso é bom ou ruim pra mim, Marangélia? É bom. É bom. Meu Deus do céu, pessoal. Olha, eu quero agradecer muito, Patrícia. Muito obrigado pela presença. Maria Angélica, muito obrigado também. De nada. Convido vocês e a todos que estão assistindo pra acompanhar uma matéria da inauguração de uma academia ontem. Giovanni Albank, José Loreto, todo mundo. Pode rodar que eu vou me acalmar com a cobra aqui. Pode soltar. Goda.